Fala aí, meu pequeno gafanhoto. Luciano Matos na área, como é que é? Quando eu entro na polícia, eu já recebo de cara a remuneração, o salário ali, o badaró, mesmo durante o curso de formação, porque o badaró, né, remuneração, todo mundo quer saber. Todo mundo quer o dinheiro, né, quer o badaró. Não adianta mentir. Ah, eu tô entrando aqui porque eu mesmo que não me pagasse nada, eu ainda entraria. Tem aquele, né, que fala isso, tá, eu tô entrando aqui por amor, 100% por amor, tá. Mas o badaró, meu amigo, é necessário, tá certo? Todo mundo quer sim o badaró. E aí, quando é que recebe o salário, a remuneração, no curso de formação, recebe remuneração? E pra aquele jovem, né, que, poxa, eu sou um jovem aqui, tem esses aí que me acompanham, né? O jovem que me acompanha, pô, acompanha o Luciano Matos aí, tem interesse em entrar na polícia e quero saber, quando entro ali, já recebo a quadrada de cara, né? Toma aqui seu distintivo, toma aqui sua arma, vai trabalhar, né? É assim, bagunçado? Como é, não tem um treinamento, o próprio curso de formação, né? Já é esse treinamento que eu vou falar agora. E uma diferençazinha aí, né, dentre o curso de formação da polícia militar e o curso de formação da polícia civil. Posso até entrar aqui e falar um pouco também do meu curso de formação do Exército Brasileiro, né? É um fato que foi praticamente igual nos demais cursos aí, tá certo? Vamos lá, antes, verifique sua inscrição aqui no canal, que é de graça, no botãozão vermelho. Confirme aí, porque o YouTube tá se desinscrevendo o pessoal, né? Tá desinscrevendo o pessoal e clique no gostinho, beleza? Tranquilo? Me sigam no Instagram, arroba Luciano Matos19. Vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela. O Badarol, o salário, a remuneração. No meu curso de formação da PM, foi aprovado aí no concurso da PM, da Bahia. Fiquei na PM três anos, aproximadamente, mais ou menos. Fiz parte do PETO, do Pelotão de Emprego Tático Operacional. Muita gente me pergunta, o PETO, Luciano, ganha mais? O PETO, quem trabalha no PETO vai receber mais? Quem trabalha no PETO é mais rico do que o Dorli, né? O Dorli é a guarnição convencional, que o linguajar policial chama aí, né? E que eu sempre falo, olha ali a baratinha, né? A viatura convencional, tá certo? Não! Até pelo menos quando eu tava, não, né? Só se mudou aí. E quem for aí do PETO, né? Comente aqui. Não, Luciano. A remuneração não muda, não, né? Porque na minha época, não mudava, não, tá certo? O Badaró era a mesma aí. Tinha, era mais responsabilidade, né? Porque era chamado aí pra quando tinha pepino. Problema aí. Além da ronda ostensiva comum, tá certo? A viatura fazendo a ronda ostensiva, o patrulhamento ali. Mas um pepino ali maior, não, chama o PETO. O PETO, o PETO e acabou. Mas o Badaró, que é bom, né? Pelo menos na minha época, não tinha uma remuneração maior aí. Tá certo? Com DESP, CIPs, aí já tem uma remuneração maior, né? Então, como eu tava falando do Badaró aí, no meu curso de formação da PM, no primeiro mês eu recebi? Não! Não! No primeiro mês eu recebi. Segundo mês, não, né? Eu acredito que eu vim receber ali a remuneração do curso de formação da PM no terceiro mês, né? Só que é pago todo retroativo, é pago o valor do primeiro mês, é pago o valor do segundo mês, é pago o valor do terceiro mês. Tudo junto, tá certo? Por quê? Questões burocráticas, meu pequeno gafanhoto. É burocracia, é papelada, é assinar papel, é mandar pra Salvador, por exemplo, já que meu curso de formação foi no interior. É isso, é aquilo, até o sistema lá em Salvador, incluir, né? No sistema, na folha de pagamento do estado, já sabe, né? Como é que funciona. Demora um pouco, tá certo? Estamos aí, né? No estado da rede, meu pequeno gafanhoto. Eu sou baiano, tá certo? Eu posso falar isso, beleza? Então demora um pouco até incluir aí. Mas nos demais estágios também é assim, né? Dificilmente você verá alguém falando aí, ah, o curso de formação recebi no primeiro mês, né? Dificilmente isso acontece, tá certo? Por questões burocráticas. E o valor da remuneração? Acredito que hoje seja o mesmo valor, um salário mínimo. Um salário mínimo. Na minha época, remuneração do curso de formação, né? Durante o curso de formação, um salário mínimo, tá certo? Então, polícia civil também da mesma forma. Demorou aí aproximadamente uns dois a três meses, né? A gente foi praticamente receber a remuneração no final do curso de formação, né? O curso de formação de quatro meses, pra você ter uma ideia. Eu acredito que foram mais ou menos dois meses aí. O valor também de um salário mínimo. Consta no edital. Por isso que é interessante, meu pequeno gafanhoto, você fazer a leitura do edital. Quando for estudar pra aquele concurso, né? Quando for se dedicar pra aquele concurso. Poxa, eu quero me dedicar pra PM. PM Bahia. Então, leia a zorra do edital da PM Bahia. Ah, mas não tem edital na praça, Luciano. Leia o último edital. Lá tá especificando tudo. Quanto é que você irá ganhar, né? Receber todo mês aí, durante o curso de formação. Que na PM, nove meses. Então, passei nove meses aí na PM, no meu curso de formação. Recebendo esse badaró, né? Um salário mínimo aí, mais ou menos. Aí, nos três primeiros meses, né? Todo mundo aí da minha turma recebeu esse valor aí no terceiro mês. E caiu todos os três primeiros meses, né? Então, pra quem já não tinha uma remuneração, igual eu, né? Aí, muita gente ficou rica. Rica com três mil reais, mais ou menos, né? O salário mínimo, eu acho que não era nem mil aí, na época, né? Mas, essa é uma realidade. Realidade de aluno do curso de formação. Meu amigo, aluno. Aluno sofre. Aluno de curso de formação rala. Então, qualquer valor é bem-vindo. Vocês não têm noção como é a vida de aluno de curso de formação. Tá certo? Polícia civil. Remuneração também foi essa, né? Polícia civil da Bahia. Tá no edital. Basta olhar no último edital aí, pra você ter uma noção. Algumas polícias civis, em alguns estádios, a remuneração é diferente. Então, não significa que na Bahia é uma remuneração durante o curso de formação. E, em outro estado, né? É a mesma remuneração. Não, tá certo? Até porque, Chechelento, até porque, em Brasília mesmo, até mesmo no curso de formação, né? No DF lá, da PM, a remuneração já é diferente. Tem um colega que fez, inclusive, o último curso de formação lá, da PM, da Polícia Militar, do DF. E a remuneração era o quê? Acho que metade do salário lá que ele iria ganhar. Então, já é diferente, tá certo? Se comparado aí com Bahia, né? Bahia tá lá. Pelo menos nos últimos editais, só se mudar, só se alterar o próximo edital aí. Mas, pelo menos nos últimos editais, um salário mínimo. Tanto para a Polícia Civil, quanto para a Polícia Militar. Tá no edital, beleza? Demora muito em torno de três meses. Em torno de três meses e é pago o retroativo, tá certo? Quando você entra, né? Quando você passa no concurso público, você fará todos os exames ali. TAF, né? Que é o teste de aptidão física, aquela corrida, a barra. Para saber se o físico está ok, né? Para atividade policial, lógico. Os exames médicos, os exames de droga aí. Para saber se você não é um usuário, por exemplo, alguma coisa. Se bem que tem gente que faz maracotai com isso. É realidade, né? E quando você for chamado para o curso de formação. O curso de formação, Xixi Lento, é o treinamento. Tá beleza? Lá você vai aprender a atirar. Lá você vai aprender a fazer a abordagem. O parado, a mão na cabeça, é lá no curso de formação, Xixi Lento. Você vai aprender, beleza? Conduzir a viatura. De que forma a viatura tem que ser conduzida. De que forma acontece o embarque na viatura. Como você deve entrar na viatura. Ter isso. Esses detalhes ensinados no curso de formação. Isso é lógico, entendeu? Então não venha pensando que passou no concurso, já entra. Já recebe sua arma, sua quadrada ali, seu distintivo. E é isso mesmo, né? Não é bem assim. Lógico, né? Você passará pelo treinamento. Quando for trabalhar, quando for às ruas. Aí já saberá tudo, né? O recruta novo, ele sabe tudo. Brincadeira. Aí você vai aprender mais ainda com os antigões aí. Com os veteranos, né? Porque uma coisa é a teoria. Outra coisa é a prática. Tá certo? Na prática é que se aprende muita coisa. Tá beleza? Clique aí no gostinho. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram. Arroba Luciano Matos. Se inscreva no canal e forte abraço. Tamo junto. E até a próxima.